O projeto Maná visa atender as famílias carentes, levando palestras e o assistencialismo. Na última sexta-feira, num prédio alugado na Avenida Marechal Rondon, antiga Igreja Batista Nacional. Uma palestra especial foi oferecida, Paulo César, um ex-morador de rua que venceu na vida e que hoje é técnico de futebol e viaja levando a sua história. Para mim é uma alegria, é um prazer poder estar em Pontes de Lacerda. Eu não conhecia essa cidade só por nome, por fazer uma amizade aqui com algumas pessoas. Fiquei muito surpreso com o que vi aqui, o número de jovens, de garotos que existem nessa cidade. E eu tenho viajado muito em algumas cidades e também em alguns países para que possamos passar uma mensagem de prevenção. É um trabalho que chegamos antes que o tráfico, que o traficante, que as drogas. E podemos inserirmos o cidadão do bem no meio da sociedade. É um trabalho que dá resultado, eu sou fruto de um trabalho como esse. E eu sei o quanto é importante você ajudar o próximo. Se você pode ajudar, ajude, porque isso é certo, é bom e é correto. E nós almejamos e sonhamos e temos esperança, não só em uma cidade de Mato Grosso, no Mato Grosso, aqui em Pontes de Lacerda, melhor, mas um Brasil melhor também. O coordenador do projeto chama a atenção da comunidade. Mesmo com todo o aparato para a palestra, ainda assim, a participação ficou abaixo do esperado. Nós convidamos a todos os moradores, os presidentes de bairros também estão cientes de que nós estamos aí buscando fazer o melhor para a população lacerdense. Trazer uma pessoa para contar a história da vida dele, como a história da vida do PC, uma história de superação. Um homem aí que começou do nada, que veio de uma família humilde, simples, né? E veio batalhando, veio batalhando, batalhando para chegar onde chegou hoje, como técnico de um grande time. Estive conversando com o PC e acredito que futuramente ele estará voltando, regressando a Ponce de Lacerda, porque nós queremos fazer algo mais dinâmico. Ele disse que vai vir aqui para ficar alguns dias para avaliar os nossos atletas. Avaliar aqui alguns atletas para que ele dê oportunidade para alguns para que possam estar integrando ao futebol, não só regional, como nós já temos, mas também estadual, o nosso futebol dentro do nosso país. O projeto Maná já funciona há cerca de 30 dias e já demonstra bons resultados. É o que garantem os líderes dos bairros onde o projeto está agindo. Estava observando como a importância do povo conhecer também esse projeto, não só como a parte espiritual, também na parte de assistência social. Eu fico feliz porque Deus tem abençoado, aquele bairro já está tendo grande diferença, né? Muitas pessoas já estão observando, vendo isso. E eu fico feliz também porque vale a pena também a gente investir em vidas. Muitas pessoas realmente estão passando necessidade também, mas eu vi que as pessoas precisam de conhecer melhor também Deus. Uma grande aceitação do público lá na Morada Serra, que a gente está lá no Crass. Então, assim, eu vejo que só a forma de estar comparecendo, eu vejo que já é um bom benefício. Onde nós estamos ali levando, através dessa sopa, que a gente fala, projeto Sopão, e colocamos o nome Maná. Então, não é só para isso. Eu vejo que os benefícios são tentar falar um pouquinho sobre as drogas, o combate às drogas, o combate à violência doméstica, tudo isso. Tudo isso está sendo frisado e eles estão indo. Então, o benefício a gente está vendo que está sendo muito benéfico para o bairro nessa questão. Então, eu vejo que tem tudo para dar certo, nós estamos no início aí. Então, vamos batalhar muito para que venha a ser um sucesso mesmo na nossa cidade. Então, vamos batalhar muito para o bairro nessa cidade.